Canal Inche ao vivo no Teatro do Tijuca Tênis Clube com a peça Reféns dos dias 19 e 26 de julho. Todos os nossos personagens ao vivo. Martelo, Diguidin, Landinho Baleia, Negresco e muito mais. Ingressos à venda na bilheteria do teatro ou no link do site que tá aqui embaixo. Depois a gente vai lá no Buxis beber um negocinho, hein? Já é? Tô te esperando lá! Porra, mano, é que Uber é demorado, maluco. Porra. Que isso? Por isso que eu não gosto de ficar pedindo essas coisas no celular, porra. No meu tempo que era bom. No meu tempo, eu subiaba. Vinha três carros na minha porra, que agora tem que ficar aqui pelo esse negócio aqui, porra, que eu não consigo nem entender direito. Porra, e não vem. Aí, a placa. Porra, a placa estranhona. Não é, Paulinho? Não é, irmão Inércio? Qual é, Dentinho? Tá fazendo o que aqui? Tô esperando o Uber aqui, eternamente. Então não precisa mais esperar, porque ele acabou de chegar, ó. Voa lá! Inércio. Você, meu Uber? Encarne 10, meu Deus. Porra, tu tá de sacanagem comigo, não tá não, Dentinho? Claro que não, Paulinho. Eu sou profissional, pô. Olha aqui pra minha placa. 41-68 Mississippi. Agora olha pro teu celular. 41-68... Caralho, é verdade, mano. Tô falando, pô. Uber do Dentinho. Melhor Uber dessa rua que só tem você pedindo, moleque. Ô, seu dentuço. E desde quando tem bicicleta no Uber? Pô, desde que eu entrei lá que eu mostrei o projeto. 115% antitóxico. Menos fumaça, mais lazer, pô. Pai, de namorar. Esse dente de sábio é uma anta. Pai, Paulinho. Tô ouvindo, hein? É pra tu escutar mesmo. Eu não vou nunca lá no bicicleta com você doente dirigindo essa merda aí. Então beleza. Então você vai ter que cancelar. Eu vou cancelar, vou cancelar. Já passou cinco minutos. Se cancelar, vai acabar pagando de bobeira. Vai cancelar? O que? Vou pagar de... Se eu cancelar aqui, eu pago? Uhum. Porque passou cinco... É a Ubi que faz isso aí. Tá, então eu vou. Então sobe aí no camelo, pô. Se importa de ir empinando? E por que eu vou empinando, seu retardente? Você vai subir aqui, o negócio vai fazer a serra gamba. Tá tirando nada com a minha cara, não tá não? Eu vou te pegar agora. Não tá tirando nada com a minha cara, pô. Não tá tirando nada com a minha cara, pô. Agora sim que eu saio com você. Agora sim que eu saio com você, pô. Parei, parei, parei. Eu vou te meter... Parei, Paulinho, parei. Parou? Tá, parei. Já parei, já, pô. Já parei. Parou mesmo? Parei, pô. Agora pode largar que tá machucando o rei Roberto Carlos aqui, ó. Pô, valeu, Paulinho. Vou parar então. Vou entrar aqui. Tá, só abre a porta antes, hein. Porta? É, pô. A porta invisível que só os inteligentes veem. E tem um cara inteligente que eu acho que você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Que isso? É? Tô falando sério. Fico até emocionado com você. Rasguei pau pra você mesmo. Que isso, cara, pô. Obrigado. Sério mesmo. Abre aí, abre aí, pô. Vambora, gente. Eu tô vendo. Eu sou inteligente, né? Tá vendo, pô? Tô ligado. Eu tô vendo a porta. Ô, Dentinho, tá travado aqui. Ah, desculpa. É trava pra criança. Pronto. Entra aí, rapaz. Agora eu abri, ó. É a porta que eu tô vendo porque eu sou inteligente. É, pô. Tô vendo a porta aqui, sim. Calma aí, calma. Antes de sentar, deixa eu botar o freio de mão aqui, senão a gente vai voar, né? Pronto, galera. Sobe aí. Boa. Só fecha a porta aí, hein. Tá bom. Tô fechando aqui, ó. Caralho, tem geladeira em casa não, pô? Isso, eu fechei de bala. Ó, mó porradão na porta, bolinho. Ô, Dentinho. Tem bala aí? Claro que tem, pô. Debaixo aqui do banco. Só pegar. Debaixo do banco? É. Beleza? Quer que ligue o ar condicionado? Não, Dentinho. Não quero, não. Tá de boa aí, rádio. Quer que eu ligue a rádio? Põe a rádio aqui. Tá. Só desligar aí. Tá. Tô fazendo amor com nenhuma pessoa, mas meu coração, o quê? Vai ser pra sempre de ninguém. Desliga. Ok. Qual o destino, Paulinho? Duas casas daqui. Tu sabe que eu sou um pouco sedentário, né? Tá bom. Sem julgamento. Acho bom. Então, partiu Zé. Subindo. Chegamos, Paulinho. Ah, demorou. Vou abrir a porta aqui. Tá. Se eu destravar que tá travado. Tá. Pronto, abre aí. Pô, Paulinho. Não tem geladeira mesmo, hein? E daí? Ó. Quanto é que eu te devo aí no bagulho? Deixa eu ver aqui. Cadê? Cinquenta pila. É o quê? Cinquenta conto. Tá maluco, Dentinho? Não, pô. Preço é dinâmico. Tá dinâmico do dinâmico aqui, ó. Ah, é? Então faz o seguinte. Pega esses cinquenta conto e desconta lá na dívida que também tá dinâmica, valeu? De novo? De novo é isso mesmo, pô. Eu, hein? Essa dívida é imortal, mané, pô. Ih. Negresco, mané. Pô, já deve ter acabado de assaltar o Pipoqueiro. Vou lá buscar ele. Partiu, Zé. Fui. 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 Tchau, tchau.